Será que um dia a vida muda aqui Derrubar esses gigantes com a pedra de Davi O tempo passa, a vida cobra, eles não saem dali Cheiram seu pó, olham pro povo sofrendo E hip hop salvou minha vida Esse é o slogan mais falado na favela Pois é difícil viver nela E ela não é tão fácil como tu vê na novela A vida é o que tá lá fora, então desliga a sua tela Uns vendem bala no semáforo, outros bala na rave Mas pra alguns é a cor da pele que define E não é terrorismo se um branco do olho azul For o cara armado que entra e mata geral no cine Desconfio dos que prometem revolução instantânea Pois sabemos que não cumprem nada da campanha Não atura a porrada e não entende Que é assim que funciona a porra do rap game Que rap pop é esse? Que se eu fizer um single fácil Eu ganho muito mais que cinco mil E se eu fizer um álbum clássico Eu não passo nem de cinco, viu? Olha, eu já cansei, viu? Dinheiro ganho em troca de voto Eu vou ali na Suíça e já volto Eles acham que a gente não vê Essa grana sumir Essa mesma que era pra tá sendo investida aqui Dinheiro ganho em troca de voto Eu vou ali na Suíça e já volto Eles acham que a gente não vê essa grana sumir Essa mesma que era pra tá sendo investida aqui Do nascedor ou de um estopim Jornada vem de monte, mas eu já vejo o meu fim Reiniciando o recomeço Na faixa de pedestre Se inicia um começo Eu assoprando fumaças de frio Emissos de batalha tentaram me matar Foi muito mais esquivo Senso atmosférico forte Vai pra puta que pariu E renove seu passaporte Mostrei que quebra-cabeça foram feitos para abrir Estações prontamente para fugir Seria no que o propósito da foda O de cair Vocês são doentes De catapora E vocês ficam perdidos, mano Eu sou o caipora Bode certeiro de narja Tu tá escondendo dinheiro, mano Igualzinho a caixa Arte mestre Tô na última faixa E se depender dessa cultura Pela minha cor Vocês falam que é se tendo em caixa Falo disso, mas não sou nada maligno Jantei os cérebros Tá servido? Ligue o seu disjuntor Porque no seu coração com certeza Tá faltando o amor Vencedor, gladiador, grandioso Sua mina reclama Você não é mais amoroso Águas de Atlântico Estumar e nado Você é do otário Esse eu matei afogado É só o link É só o link Relaxa Mundo dos sonhos Ideal do meu jeito Tipo pessoas Se tratando com respeito Queria que as pessoas Se comovessem com as outras Não é só dizer que é E bater no peito Meu pior erro Foi reclamar da vida Eu olhei pra ela E quase desisti Eu vejo esses menores Pensando em desistir Irmão não para igual o Rafa Por isso que eu tô aqui Senhor Não me contento com isso aqui Acredito que essa fase vai passar Com medo das frustrações Me perseguir Até quando que eu vou ter que aguentar? Deus sabe do que tá acontecendo Mesmo com problemas Não tô me rendendo Se tu cria inveja Tu já tá perdendo Cria ambição e fique sedento Sempre correndo contra o tempo Ele não passa Tu não vê igual o vento Você não é resumido Só o seu talento Na vida tudo tem um juízo Tudo é um quase Pau que nasce torto Morre torto E eu não creio nessa frase Sempre corri Andei na contramão da pista Nossa vida Nossa maior conquista Não é resumido 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 Tchau.